Eu tenho um certo temor de que poderemos ter prejuízo quanto ao conteúdo que poderá ser agregado ao Código Penal, porque o substitutivo apresentado pelo senador Paim, ele foi muito discutido, houve um diálogo intenso com a população-alvo, que é a população LGBT, e que tem as suas especificidades. E quem não conhece essa realidade, muitas vezes tem dificuldade de compreender a importância do projeto para esta população, que é um projeto que lhe dá condição de enfrentar o preconceito, de enfrentar o ódio, de enfrentar a violência contra esta população. Eu temo por isso, mas estou esperançosa porque o senador Pedro Taques é uma pessoa que tem abertura para o diálogo, nós estamos já dialogando com ele, já temos uma reunião marcada, para que ele possa também se apropriar destes conceitos e incluir no relatório, que agora já foi entregue para o presidente da casa, mas no debate da CCJ, ter a oportunidade de estar incluindo aí as especificidades que o PL-122 traz e que é muito importante.